Olá pessoal Ingrid Silva falando vídeo de hoje é um vídeo informativo voltado para os agentes de segurança pública aquele pessoal que tá ali na linha de frente na fiscalização nas ruas eu trouxe aqui hoje um conteúdo para enriquecer os senhores no tocante aos atiradores esportivos tá como já foi feito algumas campanhas e é do conhecimento dos senhores o atirador esportivo ele pode levar seus equipamentos seu equipamento de casa para os clubes de tiro ou locais de competição a nível Brasil então esses documentos eles passaram por algumas mudanças antigamente o atirador recebia essa documentação de forma física selada assinada manualmente pelos comandantes e hoje o exército modernizou o sistema mudou e esses documentos passaram a ser recebidos de forma eletrônica através de arquivos em PDF onde é gerado aquele documento que vem com seu respectivo QR Code para autenticação então eu vou estar aqui aqui rapidamente mostrando para vocês a diferença da documentação que era recebida física para documentação atual lembrando que ambos os documentos tantos que ainda estão físicos como esses atuais todos tem a mesma função a mesmo mesmo objetivo não tem nenhuma diferença a diferença é que alguns atiradores os atiradores novos já tem aí esses documentos no novo formato e os atiradores mais veteranos continuam com aquela documentação ainda física tá então vai passar aí na tela de vocês agora o formato do CR antigo físico como vocês estão vendo o tamanho de uma folha de A4 é um documento que vem embrasionado com selo e assinaturas e os atiradores originais feita manualmente pelo comandante então esse daí é o CR manual vocês podem observar que traz a numeração traz a validade o nome do interessado o endereço CPF e ele vem falando sobre atividade de tiro esportivo outra atividade que o CAC possa ter atrelado a esse CR ok já no paralelo com esse CR físico vai aparecer para vocês agora o novo formato do CR que é o CR com autenticação via QR code então atirador esportivo ele recebe esse CR em PDF onde ele tanto pode apresentar ele no celular ou como a a maioria tem feito eles estão imprimindo em folha normal de A4 e apresentando para os senhores apesar de estar ali numa folha de A4 não tem selo não tem assinatura mas ele tem autenticação pelo QR code o agente de segurança pública que fizer uma abordagem receber esse CR ele já fica aí ciente de que realmente é o novo formato de documentação que está sendo expedido logo em seguida a gente vai mostrar aí para vocês um registro de arma de atirador esportivo de forma física como ele era recebido tá bem aí na tela para vocês ele era recebido nesse formato vem também com assinatura original e os os atiradores geralmente não emplastificam devido a uma numeração que tem dentro mas eles colocam em carteirinhas semelhantes as que usa para colocar a CNH tá em seguida temos o novo registro de arma que também vem com autenticação via QR code então essa documentação pode ser validada via QR code vocês podem ter esse acesso e conseguirem visualizar da mesma forma esse arquivo também vem PDF é gerado diretamente do sistema do exército em PDF então é dessa forma que o atirador esportivo recebe e temos agora por fim a guia de tráfego famosa guia de tráfego que vai dar o direito inclusive do atirador portar uma arma municiada do local de competição para ser o local de guarda do acervo e vice-versa sempre que ele estiver nesse deslocamento essa arma pode estar a pronto uso isso daí tem na legislação em vigor eu vou deixar aqui no final do vídeo também as portarias em que os senhores podem checar essas informações de guia de tráfego e tantas outras informações que tem à disposição dos senhores então a guia de tráfego anterior vinha impressa selada assinada carimbada conforme segue aí para os senhores o modelo e a nova guia de tráfego que aparece aí também na tela para vocês ela vem basicamente no mesmo formato dos outros documentos já mostrados trazendo para os senhores essa segurança de que trata-se sim de um documento oficial que passou por modernização um ponto importantíssimo desse vídeo é a forma como esses documentos como esse QR code deve ser lido não é em qualquer câmera que aponte para ele que esse QR code vai conseguir ser lido e as informações retiradas então vou deixar aqui para vocês o aplicativo que é o viu é o aplicativo que vocês podem baixar para uma ocasião de abordagem de um atirador esportivo vocês poderem ter essa segurança de que estão se deparando com documentos atiradores oficiais e fazer a devida autenticação que vai mostrar para os senhores os dados do atirador vai mostrar tudo direitinho todas as informações que os senhores precisam para poder concluir a abordagem com sucesso é isso aí nós estamos à disposição sempre dos senhores para qualquer dúvidas clarecimentos espero que eu tenha ajudado porque é sempre para nós um prazer contribuir para todos os agentes de segurança pública até a próxima